Eu vou diluir aqui dentro, tá? O produto, tá? E depois eu vou colocar aqui dentro, ó. Nesse buraquinho aqui, ó. Nesse buraco aqui, ó. Até grande, né? É. É um balde, né, que fica aí dentro. É, meninos e meninas, voltei! E aí, gente, com a mesma alegria de sempre. Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar que existe limpeza de estofado, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Você pode limpar sofá, que você pode limpar, é, é, poltrona, é, carro, banco de carro, colchão, né? Então, o que que acontece? Você pode higienizar, né? E o que que acontece, gente? Com o tempo fica mesmo, né, sujo, né? A gente vem suado, essas coisas. E a gente foi ver mais ou menos pra comprar uma máquina. Primeiro a gente foi perguntar quanto era pra higienizar o banco do nosso carro. E a higienização do banco do nosso carro, o nosso carro é um Toyota Etios, cobraram da gente 300 reais pra higienizar, tá? O nosso carro. A gente achou o preço caro, né? E a gente também queria fazer o sofá, queria fazer outras coisas. Até que, é, a gente descobriu o quê? Que tem uma máquina que faz isso, né? A gente começou a pesquisar a máquina, a gente viu que o valor da máquina pra comprar é 1.700 reais, em média, tá? 1.600 e pouco é 1.700 reais. Não satisfeitos, aí a gente começou a falar assim, Poxa, mas a gente vai pagar tudo isso por uma máquina que a gente vai usar, tipo, uma, duas vezes no ano, é muita coisa, né? Vai ficar aqui parada, dá pó, mofa, então, assim, complicado. A gente descobriu o quê? Que aqui na nossa cidade, em outras cidades também, eles fazem o aluguel dessa máquina. E o mais interessante, que é assim, eu moro aqui numa cidade, no litoral de São Paulo, aqui em Betioga, e normalmente as coisas aqui, quando a gente quer alguma coisa, a gente geralmente tem que ir a Santos, ao Guarujá ou ao São Paulo, na capital. E aqui na minha cidade, pra nossa surpresa, eles alugam também esse tipo de máquina. E o melhor ainda, gente, o valor do aluguel é só 90 reais. Imaginem só, que só pra limpeza do carro, a gente vai pagar 300 reais, e de repente a gente vai poder embalar o nosso carro, o nosso sofá, nossas poltronas, nossa cama, tudo a gente só vai gastar 90 reais, pô, a gente pegou, na sexta-feira hoje, a gente vai usar sexta, sábado, domingo, e entregar na segunda-feira à tarde. Então assim, a gente vai ter o quê? Em média, três dias pra fazer tudo isso? É uma boa, né? E outra coisa que eu vou falar pra vocês, o único gasto que a gente vai ter, além desses 90 reais, é o quê? Agora deixa eu sentar aqui, Douglas. Você vai ter ali pra poder me filmar, que é melhor. Deixa eu estar cansado. Tô tão... É, trabalhou hoje. Então, gente, a gente pegou o quê? A gente teve que comprar um produto especial que é pra poder passar pra limpar os móveis. Ele é bem cheiroso, né? Porque ele é concentrado, né? Na verdade, tem quanto aqui, Douglas? 10 ml, né? Que ele falou, né? 25? 25. 25 ml, a gente vai ter que diluir em um litro de água, tá? E pra eu saber que aqui tem exatamente um litro de água, o que que eu fiz? Eu medico aqueles medidores mesmo de fazer comida, de culinária. Então, eu medico aquele medidor e coloquei aqui. Bom, pra não ficar enrolando muito, mas eu tinha que dar essa explicação pra vocês. Ah, aqui tá até o aluno do lugar que eu acho que a gente alugou. A casa do construtor não é público, gente. Não tá recebendo nada por isso. Ah, tem um detalhe, né? É R$90 o dia. A promoção é se pega na sexta e entrega na segunda. Se pegar numa terça, paga R$90 e tem que entregar na quarta. Se pegar numa quarta, é R$90 e paga na quinta. Muito importante, Douglas. O negócio é pegar na sexta e a preta fica dois, três dias, né? Sexta, sábado e domingo. É a promoção que, inclusive, a maioria dessas lojas fazem isso. Se quem pega na sexta e entrega na segunda. Muito bom. É quase que, né? Três dias, né? Bom, gente, então assim, ela é bem leve, tá? Eu já... Né, Douglas? Ela é bem leve, né? Ela vai ter que abrir aqui, olha, gente. Primeira vez. Vamos fazer o teste. Seja o que Deus quiser. Ó, a gente vai abrir aqui dos dois lados, olha. O Nick, né, está... Como que é uma bela mesmo? Máquina... Extratora. Ah, eu não sei. Extratora. É máquina extratora? É. Esse lado aqui é pegado, né, Douglas? É. Mas como é que faz? Você aqui coloca no chão? Não, não, não. Peraí, peraí. Só um minutinho. Me dá ele aí, ó. Me dá ele aí. Você vai fazendo aí que eu vou... Bom, gente, então assim, olha. Tá aqui, olha. É melhor eu mesmo fazer o que o Douglas, coitado, ele tá com peso na mão, ó. Eu vou diluir aqui dentro, tá? O produto, tá? E depois eu vou colocar aqui dentro, ó. Nesse buraquinho aqui, ó. Nesse buraco aqui, ó. Esse aqui. Até grande, né? É. É um balde, né, que fica aí dentro, né, Douglas? A mão esquerda bem ruim. Nossa, agora eu vou abrir isso daqui? Gente, eu tenho dificuldade. Olha, concentrado com a roupa, hein? Eu tenho dificuldade pra abrir até a água. Tudo que eu compro, eu tenho dificuldade. Isso aqui é vidro, né, gente? Depois a gente lava, não tem problema nenhum, né? Será que tem que misturar? Ah, não. Já misturou lá dentro, né? Ó, já misturou, eu vou jogar aqui dentro agora. Vamos lá. Cadê o buraco? Calma aí. Calma aí. Você gosta da nossa? É, eu acho que é normal, né? Sim. Ah, porque vazou um pouquinho. Bom, gente, joguei um litro aí, tá? Diluí na água, um litro de água. Agora a gente vai encaixar ali e o Douglas vai jogar aqui. Tá, espera só um pouquinho. Deixa eu pegar o celular. Espera aí. Vamos lá. Pois, a gente espera aqui, né? Aqui tem um outro trava. Uma trava vem aqui, ó. Esse cabo aqui tava assim mesmo? Tava. Não. Lá de dentro, então, né? É, espera aí. Ah, é lá dentro. Tem que colocar ele lá dentro, encaixar. Encaixa aí. Ele tava aí? Não sei, Douglas. Vou ver. Acho que sim. Quando a gente desmontar, tem que sempre estar de olho. Ah, e detalhe, essa máquina é 220, tá? Tá, e o que que a gente vai limpar? Mostra aí. Ah, eu tô até com vergonha de mostrar. Mostra aí. Por isso nós pegamos pra limpar. Vai lá. Tem isso aqui, uma poltrona. Tem uma idêntica ali, a gente vai aproveitar. Nós vamos aproveitar e vamos limpar uma igual. Essa tem uma outra ali. O sofá também, a gente vai aproveitar e vamos limpar o sofá. Também. Aí tem cama. colchão, colchão. A gente inventa, né? E não tá sujo, mas a gente vai aproveitar porque 90 reais. Ô, Douglas, deixa eu te falar uma coisa. Depois. Por exemplo, olha, a gente tá percebendo, acho que vocês estão vendo aí, pessoal, que o sofá, como ele é escuro, você não percebe a sujeira, né? Tipo, né? Não dá pra perceber. A olho nu, né? A sujeira. Só que eu tenho o quê? Quatro anos? Cinco anos? Então, tá. A olho nu não dá pra perceber. No entanto, essa daqui tá bem suja, olha, acho que vocês percebem. Tá bem suja. Então, Douglas, o que você vai fazer pra poder limpar essa daí? Além desse produto. Vamos usar isso aqui. Tá. A orientação foi. Primeiro a gente vai borrifar com a máquina, vamos ligar o botão amarelo. Não, verde. Verde. E ele vai borrifar água pelo caninho ali. Por isso aqui, ó. Por isso aqui. Por isso aqui. Primeira coisa. Aí, deixar agir por, sei lá, não são cinco minutos. Depois a gente vai esfregar onde estiver mais escuro, mais sujo, sei lá o quê. E por último, a gente aperta o outro botão que eu acho que é o amarelo ou o verde. A gente vai testar. E ele vai sugar pelo mesmo local onde ele borrifou a água. Ele vai puxando. Aí você vai ligar o outro botãozinho, né? Isso aí, ele vai puxar. Ó, primeiro ele vai ligar só pra vocês entenderem, gente. Olha. Primeiro ele vai ligar o botão verde pra lavar, né? Pra dar tipo uma lavada e jogar o produto. Olha, é a bomba de água. Tá vendo aqui, ó? O botão verde. Aí depois aqui, quando ele for secar, pra ele poder aspirar, é o botão vermelho dessa máquina. Essa máquina aqui, eu não sei qual é a marca dela, mas aqui tá escrito IPEC... É, a gente viu na internet IPEC... IPEC EP 150. Então, assim, eu não sei se é exatamente esse a marca. E o lugar que a gente alugou, tô gravando, e o lugar que a gente alugou, aqui em Betioga, não é Jabá, tá? Não é... Não é Jabá, não. Não é propaganda, tá? Não é publi. Não é publi. É, errei. Não é publi. Ela é 220, tá? Tá até aqui 220 volts. A sorte que aqui em casa, a gente não perguntou, gente. A gente foi ver agora. A sorte que aqui em casa... A gente tem uma tomada 220, olha, foi na casa do construtor. Tá bom? Esse aqui é o contato deles aqui em Betioga. Tá? Agora seja o que Deus quiser, né, Douglas? Você vai começar agora e... Vou começar. A gente começa... Aí depois a gente adianta o vídeo, porque vai ser uma barulheira danada. E... O botão é o... Verde. Verde, que tá... Eu ligo pra você. Liga lá, peraí. E o botão... Ah, tá. Aqui que borrifa, ó. Deve ser aqui. É, vamos lá. Ligou? Liga. E aí, tá indo? Calma, né? Acabou de ligar, peraí. De repente... Calma aí. Desliga, desliga. 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 Gente, o que aconteceu? Vocês viram que eu fui ligar pra vocês aí? Fui mostrar pra vocês agora a gente borrifar e não deu certo? Acabei pausando aí e não dei uma continuidade? Então, o que que aconteceu? Simplesmente a máquina, tipo, ela liga, mas aí ela para. A gente não consegue borrifar água ali. Não sei porquê. A gente até foi procurar vídeo no YouTube se tinha alguma orientação. Se a gente tava fazendo realmente o procedimento certo e realmente tava tudo certo, tá? Então, eu acho que realmente veio... É problema da máquina mesmo. É, é máquina, né, gente? Pode acontecer. A gente tentou entrar em contato com a empresa. Como agora é 18h36, ninguém atendeu o telefone, tá? Lá a gente mandou recado pelo WhatsApp e ninguém atendeu, né? É pelo horário, tá fechado, tudo bem. O que vai acontecer, a gente vai ter que ir lá amanhã. Bom, então, por enquanto, como a gente não conseguiu e a gente tem pressa, né, pra deixar o lado tudo arrumado, até porque a gente já começou e, de repente, pra não perder o produto e tal, o que a gente resolveu fazer? Nós tínhamos aqui um... Um pouquinho de... Já lá no lençol da Artex, né? Deixa eu mostrar aí. É, borrifador, né? Um borrifador de lençol e tal, que já tava acabando. Nossa, Douglas, tá bem forte, hein? Faz o vídeo, vai fazendo. A gente conseguiu... O Douglas tá jogando agora. Primeiro joga pra cá? Não, já tô. Eu vou jogar. Ó, aí ele tá jogando aqui no sofá, tá? Pra gente poder usar, que aparentemente parece estar funcionando só pra poder secar. Porque a máquina faz os dois. Ela tanto vai borrifar e o importante é ela tirar a umidade depois dos móveis. É isso que é o importante de tudo. Que é o pior, né? Que a gente não consegue, né? É, a gente joga, borrifa, depois a gente dá uma escovadinha pra limpar o local que tá bem sujo e depois a gente usa ela, então, só pra poder puxar a umidade e trazer a sujeira. Entendeu? Se der tudo certo. Acho que dá. Então, vamos lá. Juntar a mão, olha bem. Tem negócio tudo. Bom, gente. Enquanto o Douglas tá ali trabalhando, né? Eu fico só de fiscal aqui olhando ele. Bom, detalhe, né, gente? Ele hoje trabalhou o dia inteiro, acordou cedo o bichinho. Tardou. Até por isso que ele tá testando agora, né? Só tá testando agora, gente. Apesar da gente ter pego, acho que era umas três horas, ele acabou não conseguindo fazer antes que ele tava trabalhando, né? Então, ele tá aqui agora jogando ali, borrifando e enquanto isso eu tô aqui filmando e vou tomar café. É assim, enquanto uns trabalham, como é que é? Como é que é? É. Enquanto uns trabalham, os outros comem, né? Eu sou o óleo e comem. O óleo e comem. Basicamente. Bom, então tá bom, gente. Vamos ver depois se dá certo pra gente secar. A gente vai esperar um pouquinho e depois a gente volta, tá bom? Ó, gente, o Douglas, olha, já passamos aqui o produto, ó. Agora, ele tá tentando aqui, ó. Agora ele tá dando uma esfregadinha. Tentou um milagre. Pra poder ver se realmente limpa, tá? A gente tá vendo até que tem até um mofinho, parece aí, né, Douglas? É, tem bastante. Não dava pra ver. Estranho, né? Agora, já fez o que eles mandaram fazer. É. Então, e na verdade, assim, Douglas, a gente optou em comprar essa escovinha aí, não comprar aquela de lavar roupa, porque como essa daí é pro corpo, né? Olha a cor. Aham. Como essa daí é pro corpo, então ela acaba sendo mais sensível do que uma escova de lavar roupa, né? Ela é macia. Ela é mais macia. Bom. Né? Eu vou ligar o extrator daqui a pouquinho. Tem que deixar secar um pouquinho pra orientação dele. É o produto. Espera um pouquinho. Certo? Enquanto isso a gente vai usar pra fazer no sofá. A gente já volta já. O negócio tá terminando. Tá bom. Ó a sujeira. Quer suor ou a sujeira mesmo? Sei lá. Porque todo mundo senta nela. Na verdade não é sujeira, mas cardil. Fica mesmo. A gente varre chão, tudo. Agora, vamos tentar. Secar, né? Secar. Aqui é o botão. Agora desliga o verde. É, na verdade tava ali. Que ele liga, né? E agora a gente vai secar com o vermelho. É isso aqui? É. Agora. É a hora da verdade. É a hora da verdade. É isso aqui, ó. Ó, o dobro tá secando. É a hora da verdade. Você pode mostrar a licorna Bom, gente, como vocês podem perceber É outro dia, tô até de camisola Tô aqui sentada com roupinha mesmo de ficar em casa E o que que acontece? Eu quero mostrar pra vocês aqui o resultado De como ficou Ontem a gente terminou tarde, a gente tava bem cansado E como também tava à noite Então tava difícil pra vocês também visualizarem Ele que tá latindo ali, tá chorando porque ele quer passear Então, vamos lá Lembra daquela poltrona? Que tava mofada Que tava bem suja Assim, olha, não saiu 100% Pra ser bem sincera, tá? Mas a gente vai fazer de novo Porque hoje é sábado E a gente ainda vai ter o domingo e a segunda que eu falei pra vocês Então, assim, a gente ainda tem bastante tempo A gente ainda vai fazer ainda mais, tá? Mas assim, os braços, por exemplo Eu achei que ficaram bem limpos, entendeu? Limparam bastante mesmo Tá? Eu achei que realmente funciona E aqui na parte de trás também, olha Dos lados, na parte de trás Eu achei também que ficou Nós achamos também que ficou muito bom Tá vendo? Segundo round Segundo round É, então De repente, segundo ou terceiro Aí, olha Aqui também, olha Essa daqui Essa daqui Olha como é que ela ficou Ela ficou também bem boa, sabe? Nosso braço tava mais encardia Mas encardia de neves É, e outra, né? E outra, que é assim Além do... Da limpeza aparente, né? A gente vê as manchas e tal Que deu uma melhorada Não só isso O mais importante É, a gente sabe Que tá livre de sujeira mesmo, sabe? Que é o pior É... Os ácaros mesmo, sabe? Que eu sou uma pessoa Eu tenho rinite E tenho sinusite Então essa época Ela já é uma época complicada Que ataca normalmente a minha alergia Então assim É... O mais importante era esse Então assim É... Você sabe que realmente tá tudo limpo Poxa, a gente tem há anos É... A poltrona, o sofá Olha, o sofá, gente É porque é assim Ele é escuro, como eu falei pra vocês E vocês acabam, gente Não percebendo Mas parece que a gente sente Que ele tá até mais leve Sei lá, tá tão estranho Mas gostou do sentado A gente senta A textura dele ficou melhor Sabe? Mas também vai ter o segundo round também É, então Eu confesso pra vocês Que no começo Eu fiquei um pouco assustada ontem, né? Ontem, por exemplo Eu fiquei um pouco assustada E me senti um pouco frustrada Porque logo na hora que a gente passou A gente deixou uns 5 minutos de molho A gente esfregou com a escova A gente... Eu já... Eu percebi Que tava do mesmo jeito Então eu comecei a ficar bem assustada, tá? É... Eu preciso falar alguns detalhes pra vocês É assim Não deixe encharcar, tá? Não é pra poder passar e encharcar É... Então o que que acontece? Tá tudo limpo, tá? A máquina realmente higieniza Bom, gente Como eu tava falando pra vocês Que eu acho que desfocou Deu algum problema na máquina No celular, né? Que eu gravo no celular Então o que que acontece? O produto Ele não tem cheiro, tá? Ele tem cheiro, tá? Mas nas coisas Não fica o cheiro do produto, tá? Depois que ele seca Que fica tudo ok Tanto que no dia anterior A gente não sentou, tá? No mesmo dia, assim Pelo menos eu Aqui com a gente A gente não sentou nas coisas Deixou tudo pra gente sentar No dia seguinte, tá? É... Outra coisa É... Então a gente limpou aqui, né? Limpou os dois Limpamos o colchão da Sofia Tá faltando hoje Só o nosso colchão E o nosso carro É... O que que eu tenho também Pra poder falar pra vocês, tá? Alguns recados É... Com relação a 25ml Do produto que a gente comprou Que tem que diluir em um litro Nós compramos três, né? A gente comprou 75ml E... O que que a gente fez? A gente usou um Aqui ontem na sala E no colchão da Sofia E sobrou acho que um pouquinho, né Douglas? Sobrou um tiquinho E sobrou ainda um pouquinho É... O Douglas fez lá na casa da mãe dele O colchão de casal dela Duas poltronas Tipo igual a nossa E o sofá dela Também é retrato Que nem o nosso E sobrou produto Pra poder fazer ainda Acho que dá pra fazer a nossa cama E... A gente vai limpar Dois carros ainda, né? Então é... A gente ainda tem um ali Fechado Então eu acredito Que vai sobrar ainda um pouco, tá? Então eu acho que Três é suficiente Pra diluir em um litro, né? É... Você tem alguma coisa pra dizer? Tenho Que hoje de manhã Eu fui lá reclamar da máquina Que ontem à noite Não funcionou Aí eu falei pra ela Olha, não funcionou a máquina Eu tava conversando com ela Eu falei Puxa, mas Eu também tomei assim Porque não tirou o cheiro Ah, tá Tá Ela explicou Que a Ana vai explicar agora Exatamente Não tinha o cheiro do tecido Que eu queria ficar assim Então, eu tava falando pra vocês O produto Ele não tem cheiro Ele limpa Sem deixar cheiro Acho que é justamente por isso Porque as pessoas Têm sensibilidade Imagina ficar a poltrona Tipo, o sofá Eteramente com aquele cheiro De uma coisa que você não gosta, né? Eu acho que talvez seja por isso Ele seja um pouco neutro, sabe? É... Dá pra entender E aí o Douglas hoje foi lá, né? Questionar Vocês lembram que eu falei pra vocês? Né? Que... Que... Fica o cheiro, né? Que não tem cheiro E a gente realmente tá com um cheirinho assim Do... Não tá um cheiro muito agradável no sofá Então, assim Isso daí vai ser agora pro outro vídeo Que é uma dica valiosa Como eu tiro o cheiro do sofá E dos tecidos E nenê, 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 nenê Esse só vai higienizar Só vai tirar sujeira e os ácaros Fala aí, amor Ai, Douglas Né? Então, então assim Só aguardem um pouquinho Que no próximo vídeo Fiquem atentos Que a gente vai mostrar pra vocês Como é essa dica aí Que o Douglas vai trazer aí Pra gente aqui Pra acrescentar no vídeo Tá bom? Bom, gente Então, por enquanto é isso Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Um grande beijo Ah, não deixem de se inscrever Não deixem de curtir Não deixem também de me seguir lá no Instagram Tá? Lá normalmente quando eu posto um vídeo Lá normalmente eu aviso Que eu postei o vídeo Tá bom? É... Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau 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 Tchau